Mario! Alô! Fala! Como é que está aqui? Eu estou animando o Mario 64 Ok, ok! Quem está aqui? Eu vou fazer um chapéu! Ok! O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Um quadriculação! Fácil! O que eu vou ganhar? 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 Vamos lá! O que eu vou ganhar? 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Beleza? Vai pra cá. Pra cá, Mano. Ae. Vai, 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 vai. Pega, 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 pega. Ae. Eu vou pegar aquela moeda lá de cima galera Pegar Tem que ir correndo mesmo Até se tirar Vai! Corre H Beleza? Estranho Estranho essa bomba aqui Mario Estranho toda hora Destruir as bombas Beleza? Uai! Uai! Não! Ali! Uma estrelinha! Beleza! Uma estrelinha! Beleza! Vamos lá! Para cima! Beleza! Vamos lá! Para cima! Beleza! Ah! Não sei como vai ser de outra moeda Yes! Quando eu apertar o botão Que abre a ganhola Ela abre Ela abre Ela abre sozinha Não! Isso aqui já ganhamos todas É... E... É... É... Essa fase aqui Não ganhamos todas Eu... Eu vou ganhar... Essa daqui de cima Essa fase aqui de cima Vai! Estou no finalzinho, aqui é uma história do chão do mar Agora vamos para a bracha, pegar as moedas Beleza? Eu vou lá para atuar, vai Peguei, não, para cá vamos Para cá vamos Pega, pega Aí, vou botar mais uma galera, só mais uma Para a gente sair dessa fase Agora vamos para a estrela Peguei Agora vamos para a estrela Peguei Peguei a moeda E faltava Ou é a estrela que faltava Estrela galera Estrela? Eu esqueço o nome Eu sou a estrela aqui Eu não sei qual Eu não sei qual Eu não sei qual Eu não sei qual galera Mas eu só faço aqui Porque não é nada O chapão de fogo! O chapão de fogo! Beleza! Vamos mergulhar! Beleza! Beleza! Estreme! Abre aí! Abre aí! Abre aí! Pega! Ae! Ai! Que coisa ruim! Que coisa ruim! Eu vou pegar aquela armadilha que eu não comei! Eu vou pegar aquela armadilha que eu não comei! Eu vou pegar aquela armadilha que eu não comei! Não, não deu pra pegar! Tem que virar pra ir embora! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Ah! Ah! Respirei Respirei Fora d'água Beleza Vai Pega a moeda Vai 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 Beleza Beleza Problema, Mario Não, não é nada Não Vai 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 Mas bom, ok Esse aqui, será É Beleza Beleza Uma estrela Beleza Uma estrela Beleza Não Não Vai Vai Eu só tenho todos os baús galera Que 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 Eu sou Corajoso Que Que Eu não tomei de água E Eu não afogo galera Não afogo E essa coisa aqui também Não ganhamos todas A estranha que falta daqui É as 100 moedas E Também As 8 moedas galera Também As 8 moedas Que 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 falta ainda Primeiro galera Eu vou pegar as 100 moedas Aí depois Ah 8 moedas Ah Eu tô muito focado Ae Eu sou de aço galera Eu sou de aço galera Posso me esnabou Beleza Beleza Não Beleza Vai 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 Pula aqui Pula aqui o bananinho Aí Beleza Vai Blockchain Uma No Aos Sos Não Não, não sobe, não sobe, aí, não, beleza, beleza, não posso cair galera, não posso cair, vou apagar aquela moeda ali de cima, não, vai, ia, beleza, não estranho, Sabe aqui sua planta, nada, vale, beleza, não vale, beleza, não estranho, saiba aqui sua planta, Vem dois porcos aqui, eu acho, vai, Beleza, Vai, aí, Pule, façam lá dela galera, yeah, beleza, Beleza, Bule, façam lá, Beleza, 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 Não deu, galera! Vai, vai! Vai pra cá, vai pra cá! Vai pra cá! Aí, vai! Aí, vai! Beleza! Pode rir? Não! Não! Aê! Amém! Não! Não assustei, galera! Não assustei! Iá! 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 Não! Iá! 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 Devagar! 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 Aí, beleza! Devagar! Apagar! Devagar! 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 Calena! Boa! 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 não quero pegar não vou pegar galera quando estrelinho sai o casulo vai beleza vai 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 beleza vamos levantar beleza não vou morrer não vou morrer vou morrer vai faixa não faixa não ué cada outra sumiu yes beleza nós ganhamos a estrelinha agora a 8 moedas vou lá pegar beleza 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 aqui nós ganhamos aqui já ganhamos todas as estrelinhas ganhamos todas as estrelinhas eu ganhei o resto das estrelas mas só faltava duas para ganhar vai o 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